Você diz que eu reclamo Por você não matar meus desejos Se reclamo é com justa razão Pois não vivo somente em beijos O melhor você sempre me diz Que iremos deixar pra depois Eu não sei porque esta distância Que existe entre nós dois Você é um homem Eu sou uma mulher Eu muito lhe quero Você muito me quer Então eu não sei Porque somente vejo Sendo que você pode Meu bem Matar meus desejos Você é um homem Eu sou uma mulher Eu muito lhe quero E você muito me quer Então eu não sei Porque somente vejo Sendo que você pode Meu bem Matar meus desejos Bate forte no meu coração Agitado querendo dizer O amor em certos momentos Não acha argumentos Pra se defender Os ciúmes têm sido Meu mal Meu benzinho Precisa saber Coração quando não é sincero Maltrata demais Faz a gente sofrer Quando eu choro Ele sente Quando eu sinto Ele sente também Não vejo a hora Que chegue domingo Pra beijar os lábios Do meu bem Que beijinho doce Gostoso demais Me abrace com força Me beije bastante Me beije sinais Que beijinho doce Gostoso demais Me abrace com força Me beije bastante Me beije sinais Bate forte no meu coração Amoroso não guarda Rancor Os ciúmes que trago No peito É a forte razão Do meu grande amor Nem dormindo consigo Esquecer as delícias Do nosso passado Eu recebo com grande carinho Os doces beijinhos Do meu namorado Quando eu choro Ele sente Quando eu sinto Ele sente também Não vejo a hora Que chegue domingo Pra beijar os lábios Do meu bem Que beijinho doce Gostoso demais Me abrace com força Me beije bastante Me beije sinais Que beijinho doce Que beijinho doce Gostoso demais Me abrace com força Me beije bastante Me beije sinais Quando eu choro Quando eu choro Ele sente Quando eu sinto Ele sente também Não vejo a hora Que chegue domingo Pra beijar os lábios Do meu bem Que beijinho doce Gostoso demais Me abrace com força Me beije bastante Me beije sinais